Não, agora não, agora não, foi de manhã, foi de manhã, sim, vá, sim, a única que eu fiz, só comecei hoje, sim, se quiseres, vou, Não, agora 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 não Não arredes-te louco Por quê? O que é? É a minha tua mão Mãe Mãe aqui Eu nem pus Eu nem pus o mapa ainda Tá bom Vou tentar agora A minha tua parte dos favoritos O que? A minha sua parte dos favoritos Eu pus o mapa ainda Mas como é que se tira? Porque ainda está a criar Sai aqui sai Boa Já está Porque estava a girar Estou com quem? Eu também estou só Eu estou com aqui Estou com aqui Está justo está justo Não Ok Eu vou a Vale apostar o satanás Vale apostar o satanás Vale minis Então Eu já tenho o loot É bom É só satanás Eu também tenho Estava Estava em cima Estava em cima Queres que eu bata contigo? Não Não é preciso fugir Era só Por favor Espera aí Espera aí Não Zé Ainda não Ok Para Por que Puteste em cima Sejas Não Já estou aqui Estou a editar Estou a editar isto Estou a editar isto Estou a editar isto É só Espera Por que não metses metal então? Vais pôr cada nível? Já percebi Anda cá Sai Já está Agora metal Agora é um tal Agora é um tal Agora é um tal Eu vou construir madeira Não está bem está bem está bem Está bom destruir isto Agora caí aqui Já destruí a rampa Sai não não Sai aqui Para destruir isto Já estou aqui O Zé não pode Entender não Não está muito mal Este aqui está mal Não este aqui está mal Sim já está bom Não Gui Dá sim Ele aqui Dá sim ele aqui Eu passei E agora já estou aqui outra vez Zé Zé já Ah pois Não pode ser Porque assim não podemos passar aqui Fica assim então Fica assim Gui Bom Barra de tam Fica Não Não Eu não quero ir de tambor Agora Agora Puxa Gui Fogo Gui Não Não queres fazer base Não queres estar na base Anda Gui Tá bom Vem para aqui Espera tem uma ideia É para É para todos Nós que irmos Vamos por aqui Para É onde? Aqui? Ainda não sei Ok Espera aí Eu faço isto Enganai-me Sim Já está Não Sim 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 E depois E depois E depois Eu vou E depois E depois E depois Eu vou encontrar alguém É para vincar Pois Não não Por acaso não Por acaso estou no topo A tentar lidar esta escada A esta escada Vai estar mesmo assim Ou esta escada vai estar mesmo assim Agora não Já está Gui eu fiz assim neste Ainda não despares Gui Se conseguires Ah não Conseguimos Vá Ah Gui Ele aqui Gui ele aqui Ele aqui Ele aqui Ele aqui Ele aqui Ele aqui Fica no outro lado Fica ali Fica ali Fica ali Fica ali Vai para ali Vai para o outro lado Para trás Vai Pode entrar Pode entrar Sim Boa Sniper Anda cá Anda cá Anda cá Anda cá Anda cá Anda cá Tira a rampa Foggy Por que eu estou aqui? Só que eu não consigo falar com ele Só que ele não tem peixe E aí Não matas Gui Oh Gui não matas Gui Não Vem cá por que tu não estás por aqui? Ou para o outro lado Destrói isto Ninguém? Ninguém? Mas não estamos aqui Ok 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 Ele está-te a ouvir Ele está-te a ouvir Tira este aqui E com noites também Não 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 Boa Será que eles não vêm para aqui para dentro? Será que eles não vêm para aqui para dentro? Estão irritantes Estão irritantes Por que eles não vêm? Estão escondendo-te não para eu tentar matá-los Estão apoi Só associated com ele Estão woods Estou a construir! Olha isto! Como é que ele tem shield ainda? Como é que ele ainda tem shield? É a Oliveira Porquê estás viciado dentro dessas armas de bosta? Preciso de curar! Porquê te chamas Miguel? Em vez de Oliveira ou isso? Eu não vi ele Ok, deixa eu dar Ok, deixa eu dar Ele está a curar! Ele está a curar! Boa! Olha, está aqui o Miguel Está aqui o Oliveira comigo Ele está a curar! Ele está a curar! Ele está a curar! Ele está a curar! Ok, mas eu não gosto de dar combate! Combate não gosta! Ele surgiu! Ele está a curar! Ele está a curar! Ele está a curar! E... Ele está a curar! Matei, 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 matei Earth be Tire Ele está no gozo do grupo do jogo Sai daí Anda, anda cá para cima Olha, vou subir, ok? Ficar aqui Como é que o Oliver está com combate? Também estás que eu sei Já que não gosto de combate Ai, sem bolas Como é que ele acerta? Como é que ele acertou-me? Puta, ai, ai Olha o Alex Está o Oliver dentro da base Calma Estás a esperar? Talvez para esparar Talvez para asafir Talvez para asafir Ô pai, não consigo ver nada As coisas que estão indo lá à frente de nossa base O Gui O Gui Ah, ok, não estávamos a falar O que é que eles estão mexendo? É que eu não consigo ver nada Alguém pode dar para eles É que nós não conseguimos ver nada Boa Eu tirei 110 já Mas eu não conheço o João ou o conhece? A conhece o João e o senhor Rodrigo, está certo? Ah tá Não, vai para cá, vai para cá Olha o Rodrigo que entrou fogo O Rodrigo quando ele joga às vezes Ele é chato Rodrigo é um bocado chato Rodrigo Gonçalves Pera, deixa eles partir a rampa Pera aí Ora, diz-lhe no jogo para eles também É não darem assim para construir a nossa frente É que depois nós não consigo ver nada Não consigo ver nada E depois nós não conseguimos gostar de nada Não despares, deixe-os vir, deixe-os entrar Estou com a pampira, estou com a pampira Não, eu vou, eu vou, eu vou Onde estão spammers? Estou com a merda, é que você está com a pampira agora? Não, depois estão com os dois a pampar Depois estão com os dois a pampar Não, não estou com nada Estou bem chato Quase matei o... O que está aí? Estou aqui escondido Vem até comigo, vem até comigo Vem até comigo Foge 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 Gui Foge Gui Se você funcionas no botão PS E aparece, na esquerda aparece uma coisa não é? Aparecem algumas definições E vais ao grupo e aparece aqui Audio de conversação E vais para o áudio de jogo Olha estão ali Se você vai até aqui É bom Ele está muito escuro E ele está muito meado E ele está muito... E ele está muito... Cuidado os dois de mim Ele tem a mãe É a mãe Mas não tem a mãe Não não? Não? Ui? 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 Qua? Hum Ui? Cá? Ui? Já está Já voltei Gui? O que é que a mãe queria Gil? Não, a mãe disse que quando acabasse ia Ah ok, vou convidar Que? Já estás? O que é que... Eu sei Só elas não sabiam o que eles passaram Pensava em que eles tinham saído Olha o que é que a mãe disse O que é que eles disseram? O que é que eles disseram? O que é que eles fizeram? O que é que eles fizeram? Sim? Espera aí Espera Já está, se está bom acho Já deu, está bom Matei o Zé Matei os dois Matei os dois Matei os dois Sim sim É a minha pistola verde mais ou menos A minha pistola verde Só que eu dropei uma ao lado do secador Vais ver uma Eu dropei Saiu? Acho que eles iam Sei lá Já estou na base deles Porquê? Ok, 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 ok Ok, ok, ok Eu estou no ouvido Ai Miguel está a me matar O Oliver está a me matar O que é o Oliver? Ele não ouve Não ouve Mas eis quebrão? O Oliver não ouve Ele, 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 ele joga no computador E nós estamos a falar Como é que ele joga no computador e vocês não computam? Ele, 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 ele Mas, tipo, o que está a me matar? O que é o Ferro? Ele não te abençoe Mas não Então O que ele não te abençoe? Porque ele joga no computador Ok, vai me ajudar Ele está me matar Ele está me matar Ele está me matar Estás a matar? Estás a fazer qualquer coisa? Então? O que é que está no nosso time? Há um gosto no nosso time Dr. Rodrigo Fogo Fogo Vou te esperar Miguel Ainda não Eu não tenho Eu não tenho Eu tirei Eu vou lá buscar Ok Sai no criativo Sai no criativo Sai no criativo Não Eu quero falar do Fortnite Porquê? Tu é estranho Ganho Ganho É para ter ganho Ricardinho Ricardinho Mamilos Mamilos Ricardinho Mamilos É o Miau Fui eu Não 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 Sai 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 Não 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 Sai 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 Não 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 E Daquele Daquela 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 ilha daquela ilha Daquela ilha que ele entrou Fogo sai Fogo sai Tens esta, tens esta Espera, tens esta aqui O que? Vá aqui O que? Qual? Esta eu não tenho Esta eu não tenho Qual? Não, não tenho Não Não Diz outra, diz outra, diz outra Só que esta aqui não tem a pessoa de repressora Isto aqui não Estou com o Gui Mas ela Oh Gui, troquem de equipa Troquem de equipa Fiquem na mesma equipa É que eu não quero ficar assim com o Gui Quero ficar sozinho um bocado Eu estou na azul Não, não, eu estou com o Zé Está muito justo Puto mas eu estou com Puto mas eu estou com Já achaste que tens que o Zé agora não interessa Hã? Quem é o Zé? É o Zé Peter Soares Ah e o Zé Peter Soares? É Ainda existe Ainda existe Peter Soares, meu pai ele está bom Sim Como é que não tem ali Não tem tudo É meu pai Eu estou na equipa a solucou Gui Nada Olha, olha, não, não iniciou o jogo ainda Voltem para central Estou na equipa a encarnada com quem? Estou sazinha Estou sazinha Estou sazinha Finalmente Vá ao secador para mim Combate não Combate eu não quero Combate eu não quero Estou sazinha Estou, não sei o que é que vou usar Estou te lares decantes Estou te 대박 Estou te melted Está na equipa-me Estou te deteriorabossé Onde é que vocês estão? Tambor Vou caitar Não vai Não vai Eu vou caitar Não vai Não vai Que porra que ficou muito fiquem E aí E aí Deixa eu comer E aí Estava já à minha frente ok Espera aí eu tenho que beber minhas Estou a sair Ainda não Estou a carregar as armas Espera Estou a carregar as armas Está o Gui disse para eu vir Eu não estou Só estou a construir aqui Estou a construir Vocês fizeram Pois Estou a brincar Estou a brincar Estou a brincar Jesus Estou a brincar O que é que eu também disse? Seu t-seu sair da base Eu não sei tente Está de bater Sim, mas agora não tem tanta tica Já estou aqui Estou aqui ao lado, só isso Não vai matar também Já posso vir Já posso ir Você está a desumentei Por que não? Você está a desumentei Você está a desumentei Você está a desumentei Ok Você está a desumentei Você está a desumentei Já posso? Por que eu não posso? Você está a desumentei Posso? Posso ou não? Sim Você está Vê em João Paz Estão a desumentei Estão a desumentei Estão a desumentei Estão a desumentei Ah Ok Já está feito, estou a brincar Ainda não Calma Porra Porra Por quê? Não está Vai lá Gui não vai Ok Mas eu não vou ali entrar Mas eu não vou ali entrar Eu vou deixar de entrar Mas eu vou ali Ok Ai 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 Próximo dia 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 Próximo dia